E também, claro, eu já falei aqui no canal a respeito das coisas da cadeira, que eu acho muito importante. E também, olha aqui, tem a bolsinha, bolsinha para a cadeira. Isso aqui é muito importante, eu adoro. Eu aqui dentro eu coloco sonda, coloco gel, eu coloco o iodo que usa para fazer a sepsia, a gente faz o cateterismo. Aqui cabe a carteira, a chave do carro. Se você quiser colocar um paninho, colocar uma fralda, colocar uma camisa, funciona bastante. Isso aqui é muito importante. E é bacana que ela tem umas presilhas plásticas aqui, você pode tirar, já voou uma aqui, então você carrega a bolsinha aí para onde você quiser. Eu faço muito isso, eu gosto de tirar a bolsinha quando eu vou embarcar no avião, para não deixar as coisas aqui dentro, eu retiro a bolsa.